E é com muito prazer que nós recebemos aqui na nossa edição de hoje, de sexta-feira, a Carol Canzanella. Carol Canzanella, ela vai contar um pouquinho pra nós sobre a atuação do movimento voluntário aqui de Piuí, de Capitólio, que fez um trabalho excepcional lá no Rio Grande do Sul, na tragédia em que os sulistas estão vivendo. E o trabalho que eles fizeram fez a diferença para muitas pessoas que lá estão sofrendo com essa tragédia. Carol, bom dia pra você. Seja bem-vinda ao Jornal da Onda. É um prazer recebê-la. Bom dia. Bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer a todos aqui da Onda Oeste que desde o primeiro dia vocês nos acompanharam. E a rádio faz muita diferença nessa comunicação. Então quero deixar aqui meus agradecimentos por toda a equipe. Eu estou aqui representando toda a nossa equipe. Então obrigada. Obrigada a todos os ouvintes aí que nos acompanharam nas redes sociais, tantas mensagens. Então é muito bom vir aqui hoje, aqui na minha cidade, falar um pouco sobre essa tragédia e o nosso trabalho lá. Porque muita coisa não é postada, muita coisa não é dita. Então, agora que a gente chegou, estamos aí, igual eu comentei, fazendo download da alma, né? Isso. Tá certo. Tá certo. Carol, conta então pra gente como que começou essa ação voluntária toda, né? Porque como você disse aqui pra nossa equipe, saíram muitas versões, menos a oficial, menos a de vocês. É que assim, toda a ação, ela tomou a proporção que nós mesmos, a gente não esperava que fosse assim, tomar essa proporção toda. E saíram com uma ideia e... É, sempre inicia por um que fala assim, vamos, né? Quem me conhece sabe que o pessoal fala assim, é Carol do Bora. É do Bora. É do Bora. E uma coisa eu trago muito comigo, se faz sentido pra gente, se toca no coração, não pensa como. E foi assim, um dia eu acordei, quentinho no meu cobertor ali, a gente costuma, né? Acorda e vai rodando rede social, mandei lá num grupo nosso de oração, falei assim, gente, eu tô aqui quentinha na minha cama, e o pessoal do Rio Grande do Sul, o que que a gente pode fazer? Ah, vamos fazer oração, vamos no monte orar, vamos fazer alguma coisa. Mas aí eu perguntei assim, tem algum ponto de coleta aqui pras doações? Ah, ninguém sabia onde que tinha. Aí isso ficou, acabou ficando assim. Só que o poder da oração, ele é orar e a ação. Isso a gente precisa entender. Então não adianta só a gente orar, a gente tem que agir. Isso ficou no meu coração. E quando a gente vai entregando isso, as coisas vão acontecendo. Eu trabalho com o Pablo Marçal, lá em São Paulo, e aí aconteceu uma reunião lá. E no meio da reunião, o Maurício, que é um do CEO lá, falou assim, entrou esse assunto do Rio Grande do Sul, ele falou assim, gente, eu preciso de uma lancha de barco, de jet ski, isso que o Maurício tá em Orlando, no meio do assunto de obra. Eu preciso de um jet ski, barco e lancha pra levar lá pro Rio Grande do Sul. Aí eu falei assim, eu tenho. E era do Guido. Eu tenho e eu posso servir vocês com as embarcações, inclusive leva o marinheiro, que era o Guido. Leva o marinheiro e eu e ele estamos à disposição. Detalhe. O Guido tava na água, o Guido tava fazendo o trabalho dele na água, não sabia. Aí ele falou assim, aí eles falaram assim, sério que você conseguiu? Eu falei assim, consigo montar uma equipe náutica. Já falei assim, porque o posicionamento é tudo. Então quando a gente se posiciona e passa credibilidade, as pessoas confiam. E eu tinha aquilo forte no meu coração e falei assim, não sei como que vai acontecer e vai acontecer ali. E aí o Guido pra água não respondia e eu falei assim, eu tenho e vou. Aí eles falaram assim, bom, se você conseguir então montar essa equipe náutica, eu disponibilizo aqui da plataforma todas as carretas que você precisar pra fazer coleta das suas doações. O que você já tem aí? Eu falei assim, ah, já tem um monte de coisa, tem um pacote de arroz. Pode mandar duas carretas. Ah, então tá, quinta-feira tá aí as duas carretas. Não tinha nada, não tinha falado com o Guido, não tinha ponto de coleta, enfim. Liguei pra Andressa, que a esposa do Cristiano, Andressa de Capitólio, que a gente já trabalhou junto na pandemia. E na hora eu pensei assim, eu vou precisar montar uma estratégia, né? É isso. Falei assim, Andressa, vamos montar um ponto de coleta aí em Capitólio? E aí a gente movimenta os municípios todos, porque são duas carretas. Como que a gente vai? E vai ficar feio, né? Sim. Só mandar as carretas. Eu não tinha certeza, assim, sabe quando você vai e sabe que o movimento vai acontecer? E aí a Andressa falou assim, vamos embora, vamos montar. E eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte então, vamos colocar um líder em cada município. E cada município começa a fazer a coleta e manda pra Capitólio. Então a primeira missão era essa. E aí mandei lá uma mensagem no pessoal aqui do Leilão Solidário, que é um grupo do WhatsApp, né? E mandei lá. Depois eu falei assim, nossa, eu tô atrapalhando as mensagens. Mas aí a Erika pegou e falou assim, eu quero ajudar. Eu falei assim, tem como você ser líder de Pui? Ela, ah, eu vou chamar mais alguém. Chamou o Juliano. Juliano. E eu falei assim, beleza, então vocês resolvem essa questão da doação que amanhã eu tô pegando estrada com o Guido. e disse que ela tava na água. Aí eles começaram a movimentar cada um no seu município, criamos o grupo do WhatsApp, criamos o grupo dos líderes. E Deus foi preparando tudo com tanto carinho que a missão foi acontecendo, sabe? Eis que o Guido chegou, da tardezinha, né? E eu falei assim, ai, e agora? Como que eu falo? Aqui não vai, eu vou pensar o que eu vou fazer. E aí ele falou assim, não, vambora. E ele começou a movimentar os outros colegas marinheiros. E aí ele ligou pro Gilson, o Gilson ligou pro pessoal de Campinas e o movimento foi crescendo. E eu falei assim, vai dar certo. E a gente pegou a estrada e foi. E aí o pessoal mandou a carreta, veio as duas carretas, carregou, foi aquele sucesso. E aí a gente foi lá. E aí no meio do caminho, o pessoal, a gente ia mandar as doações pro centro do Pablo, em Novo Hamburgo. E aí, como as doações superou todas as nossas expectativas, eu falei pro pessoal lá de São Paulo. Ele falou assim, olha, a gente tem condição de montar um CD em Canoas. Porque Novo Hamburgo, o deslocamento dessas doações pra nós ali na região, era muito difícil. Era muito difícil. E aí a gente foi e montou. Toda essa estrutura, ela só foi possível porque a gente contactou com o Adilson. O Adilson, um colega meu aqui de trabalho, a gente tem essa felicidade de ter uma amizade com ele. E aí a família dele toda nos acolheu. Então ele nos ajudou a fazer essa logística. É o que eu falo pros voluntários que querem ir pra lá servir. Entre em contato com quem já está lá. Entre em contato com quem conhece a região. Pra facilitar. Então tudo isso parece muito fácil. É muito simples. Depois que passa, né? Só que houve pessoas essenciais durante o trajeto que nos ajudou a montar essas estruturas. Então a gente, quando saiu daqui, a gente encontrou o pessoal de Campinas no caminho, fomos em comboio. E aí a gente ficou no sítio da família do Adilson, que parece que é aquele aconchego, né? Então a gente sentia muita segurança, né? Ter uma pessoa, ter o pessoal. Foram eles que nos ajudaram com os voluntários também. Foram eles que nos ajudaram a direcionar o novo CD. Então as coisas foram tomando forma. E aí eu falo assim, o pessoal fala assim, ah, mas como que... Tá até lá, ó. Pra quem nos acompanha por imagens, lá vocês quando chegaram. Esse foi o dia que vocês chegaram lá no sítio do Adilson, né? Pra quem esteja nos acompanhando aí pela Link TV, pelo Facebook ou pelo YouTube, pode ver aí a Carol lá chegando. E ela, nesse momento, você estava explicando sobre o protocolo de biossegurança que vocês montaram, né, Carol? Eu brincava com o pessoal no meio do caminho e falei assim, gente, eu montei uma equipe náutica aqui, todo mundo marinheiro, socorrista. A Rafaela Essencial, enfermeira, que foi lá com a gente, deu todo o suporte, né? E eu falei assim, o que eu estou fazendo nesse rolê? O que eu vou ajudar na parte náutica? E é aí que a gente percebe que é no caos onde as nossas habilidades são testadas. E a gente, nesse momento, eu acho que é o momento em que cada um tem que entregar o seu melhor. Então, ali, é o que eu sei fazer, né? Essa parte da biossegurança, a gente trabalhou na época da pandemia e na época, quando a gente foi carregar o carro, eu falei assim, eu vou levar o suportenário. Tá certo. Muito bem. Carol, a campanha de arrecadação de alimentos em Piuí foi um sucesso. Nós tivemos mais de 50... Foram 51 toneladas. 51 toneladas. Isso demonstrou uma solidariedade muito grande da população piuiense, de Capitólio, de São Roque, Varjo Bonita, Pimenta, de toda a região que vocês trabalharam e incentivaram as pessoas a fazerem a doação. Então, foi um sucesso. Agora, você que esteve lá em loco, acompanhou o sofrimento de muitas famílias, de animais, o sofrimento até das forças de segurança, o que estavam lá trabalhando. Qual que é a imagem que mais te chamou a atenção no momento que você esteve lá? O que você viu que te causou impacto? A desorganização, a falta de gestão de tudo o que chegava. É impressionante ver como as rodovias viam muitas carretas. E aí, quando a gente se depara com a necessidade da população ser atendida e aquela quantidade de alimentos chegando e a falta de gestão nessa distribuição, as pessoas clamando por cuidado, as pessoas clamando por comida. E aí, foi que isso chocou. Foi nesse momento que a gente falou assim, vamos ver o que está sendo feito e vamos fazer diferente. E isso choca muito, porque o que a gente vê na mídia, carretas e pics e muita coisa. Parece que o Rio Grande do Sul está sendo muito bem assistido. Só que quando você vai lá para o local, não está. Porque todo mundo foi atingido, né, Carol? Todas as classes. Todas as classes, né? Todas as classes. A gente, você me questionou sobre o que mais impactou. No trajeto entre o sítio e onde a gente estava lá atendendo na ponte Matias, a gente passou por um pontilhão. Aí a gente olhou, o Guido falou assim, é família que está morando aqui na ponte, assim, em barraco, em puxadinho, em caminhão aberto. Eu falei assim, é, ali vão parar aqui. E aí você chega lá, o pessoal fala assim, eu estou precisando de comida, eu tenho filho, eu estou precisando de remédio. Mas e o centro de distribuição? Não, dona. A gente não tem gasolina. A gente não tem condição de ir lá, é muito distante. Então, essa é a realidade. Muitas famílias, elas não conseguem ir até os pontos de distribuição, que são filas gigantescas lá. Então, por isso que hoje a gente trabalha da seguinte forma. A gente coloca voluntários em cada bairro e eles fazem essa assistência com as famílias. Então, foi através desse impacto que a gente teve de ver a ausência da assistência às famílias de forma direta, que a gente começou a trabalhar de outra forma ali, sabe? Carol, a sua, a equipe que foi, né, para o Rio Grande do Sul, você me disse que começou com cinco pessoas daqui, depois vocês encontraram também um pessoal de Campinas, e ficou o Gilson e ficou a... O Gilson e o Fábio. E o Fábio. O Gilson e o Fábio, eles estão ainda no Rio Grande do Sul, né? Eles estão e não querem voltar direito nenhum. E a gente está com o Gilson no link aqui, ele está ao vivo também, para fazer essa conexão, não é isso, Gilson? Olá, Gilson, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Eu estou alegre no gasômetro, dando apoio para o pessoal aqui, que agora é hora de reconstrução, é hora de voltar para casa. Dá uma olhada aí. Onde que você está aí, Gilson? É hora de reconstrução. Eu estou no gasômetro. Gasômetro. E o local que você chama Porto Alegre? Porto Alegre. Certo. Estamos aqui, dando pessoal aqui, ó. E o pessoal... Olha a luta que é. E esse pessoal está... O que está sendo atividade aí? Está levando eletrodomésticos? A atividade aqui é o seguinte, a gente está pegando as doações que estão chegando. Aqui do outro lado tem uma ilha da Pintada, são várias ilhas aqui. A gente pega as doações e leva lá na ilha para quem está precisando, entendeu? Entendi. Certo. Eu faço a parte da loja no rio. E voltou a chover aí em Porto Alegre. Você está na região que está sendo atingida aí pela chuva novamente? Sim, choveu. Mais de 12 horas seguidas aqui em Porto Alegre. Eu estou aqui exatamente na régua do rio Guaíba aqui. Já está chegando nos 4 metros acima do nível do rio. Vou lhe mostrar para vocês a régua. Esse é o cenário aqui, ó. Isso daqui estava tudo embaixo da água. Aham. Você acredita? Olha só. Aí a inundação, o ponto máximo foi de 5 metros e 33, né? Foi o nível histórico e o recorde da inundação do lago Guaíba. Exatamente. Essa foi a maior de todos os tempos. E como que está a situação aí hoje no momento? O que o pessoal mais precisa? Como que está os esforços? Já passou aquele momento, aquele primeiro momento de alagamento? As coisas melhoraram? Agora que o pessoal vai precisar de ajuda? Conta para a gente um pouquinho como que está hoje aí. Hoje está o seguinte. O pessoal está voltando para casa e está precisando de colchão e comida no primeiro momento. Que é o mais importante, né? E produto de limpeza. Porque as casas estão todas cheias de barro. Entendeu? Essa questão da limpeza... E aí a pessoa... Essa questão da limpeza ganha muita importância, visto o tanto de casos, né? De contaminação que a gente está tendo. Pessoas aí sendo acometidas pela leptospirose e também outras doenças que são provenientes desse alagamento, né, Gilson? Isso, isso, isso. Aí o pessoal está precisando de produto de limpeza, remédio, ração para cachorro, essas coisas. Coisas básicas, né? Do dia a dia. Tá certo. Ô Gilson, e você fica aí até quando, Gilson? Eu acho que eu fico mais uns 10 dias. É? Agora eu dependo de uma carona para voltar para casa, né? Porque eu vim com o pessoal e o carro foi embora, a Carol está aí. E agora eu preciso de um carro para levar a minha carreta e o barco de volta. Tá, eu fiquei sabendo aqui, por meio da Carol, que o seu barco fez muito sucesso aí. Um momento de descontração aqui. É a Fofura, é Fofura? É Fofura, né, o nome do barco? Fofura, olha aí. Olha ele aí. Tá certo, Fofura. Muito bem, essa Fofura salvou muitas vidas, contribuiu para muitas coisas boas. Muitas vidas, muitos cachorros, muitos gatos. Então, uma ideia, Gilson, de quantas pessoas vocês se resgataram com a Fofura? Consegue ter essa dimensão? Eu resgatei mais de 50 pessoas e uns 200 cachorros, tranquilo. Nossa, 250 vidas resgataram. Bom dia. Tá certo, Gilson, quero te agradecer muito pela sua participação, a sua gentileza em prontamente atender o nosso jornalismo aqui. O Gilson é de São José da Barra, é marinheiro e se tornou agora um grande parceiro das causas sociais, por urgências aí, juntamente com a Carol, todo o grupo. Parabéns, que Deus te recompensa em tudo que você está fazendo, você e sua família. Muito obrigado. Obrigado, Gilson. Olha um gaúcho aqui, ó. Aê, irmão, gratidão. Tamo junto. Tamo junto, pessoal. Boa sorte aí, boa sorte, Gilson. Parabéns pelo seu trabalho aí. Um abraço. E um bom dia, bom dia de trabalho para vocês aí. Obrigado. Que bom, né, Carol? Tá lá todo feliz, alegre, disposto a continuar o trabalho, né? Isso é muito gratificante. E essa alegria dele é o tempo todo, assim, e é o que motiva a gente também, né? No momento, no momento, às vezes, do caos, a gente, às vezes, fica com o coração apertado. Vem, solta uma piada, brinca. É muito tempo ruim, não. Que coisa boa. É o seu Gilson. É isso aí. Carol, conta pra gente como que está agora o centro de distribuição de vocês lá em Canoas, como que está a situação atual. Tá recebendo ainda doações, como que está? E os próximos passos, né, dessa missão de vocês? Ó, nós começamos em Canoas e a gente tinha um ponto de distribuição lá. Hoje a gente tem um centro de apoio, que é liderado pelas voluntárias lá, onde elas são assistidas pelo nosso centro de distribuição, que está em Sapucaia. A gente não mostrou muito aqui nas redes sociais, mas o último CD que a gente estava em Canoas, eu estava lá no meu Instagram falando sobre... Não, gente, calma, vai dar tudo certo. As carretas estão chegando e águas chegando. E o Guido falava assim, a água chegou ali, está ali na esquina. Vai dar tudo certo. E aí a gente resolveu ir pra Sapucaia, que é um ponto mais seguro, e a gente consegue distribuir. Sapucaia, só pra gente entender, é um bairro ou é uma outra cidade? É um município. É, e é tudo muito próximo ali, então é fácil o acesso. É tudo na região metropolitana, né? Tudo ali, é tudo fácil de chegar. Então, de Sapucaia a gente atende Esteio, Canoas e São Leopoldo. São os municípios. Então, o que a gente fez? Nós mapeamos o bairro, colocamos voluntários e aí agora a gente recebe essas doações. A cozinha comunitária hoje atende 300 refeições dia e aí ela continua lá naquele clube campestre. E aí o centro de distribuição também está assistido lá por 15 voluntários, o Jefferson que está lá liderando. E aí ele tem uma Kombi que também é super famosa, que também vai pra baixo, pra cima. Tem o caminhãozinho dos voluntários lá também. Então, a gente recebe sim. E é uma gratidão gigante, porque assim, o CD foi realizado só pra receber as doações nossas aqui de Minas. E a gente divulga muito sobre esse trabalho que a gente faz junto às famílias. E outros municípios, outros estados têm visto o nosso trabalho e mandado agora as carretas pra lá. Então, agora a gente começou a trabalhar com outras carretas de outros municípios, de outros estados. E isso é muito bom. É o que eu comentei lá no grupo nosso das doações, né? Olha como que uma ação, ela torna uma missão. Então, hoje esse centro de distribuição, ele está gigante. Está que nem gente grande, gente. Ganhou uma proporção muito grande. Que coisa ruim. Ganhou. O que era só em Capitólio localizado, veio pra Piuí, de Piuí, São Roque, Vargem, Pimenta. E agora Campinas, encontrou o pessoal de Campinas e agora... E aí foi tomando essa proporção e a maneira que a gente tem feito as campanhas das doações é de forma muito organizada, que facilita o trabalho de todo mundo lá. Então, a gente consegue entregar muito rápido as doações. Então, chega. A meta é não deixar o CD cheio. Então, a gente chega e já vai fazendo as entregas, tá? Carol, é um efeito cascata do bem. E eu quero aqui te agradecer por ter vindo aqui, tá? Te parabenizar em seu nome. Cumprimentar a todas as outras pessoas que se dispuseram a se voluntariar com você. Porque em determinadas situações como essa, alguém tem que puxar a fila. Alguém tem que dar o primeiro passo. E você muito bem fez isso. Alguém tem que falar, bora, gente. Isso. E contagiou outras pessoas, né? Que com um coração puro, assim, vamos dizer, tiveram a mesma percepção que você, ajudaram e trouxe essa realidade significativa, que foi mais de 50 toneladas de alimentos, de doações que foram destinadas para o Rio Grande do Sul. Então, fica aqui o nosso reconhecimento, o nosso abraço e que Deus possa retribuir tudo para vocês, o que vocês estão fazendo por essas pessoas lá no Rio Grande do Sul. Muito obrigado por ter vindo aqui e aceitado o nosso convite. Obrigada. Obrigada a todos que estão aí nos ajudando, né? Com as doações, continuando aí a missão. E bora para a segunda fase. Bora. Agora a segunda fase é de reconstrução. De reconstrução. E a gente não pode abandonar as farinhas, né? Ô, Carol, antes de ir, eu tenho uma dúvida aqui. O Gilson, só no Fofura, resgatou 250 vidas entre vidas humanas e de animais. Você tem ideia de quantas famílias, quantas pessoas vocês atenderam nessa missão de vocês já? Hoje, na última vez que a gente fez o levantamento, estamos atendendo quase 25 mil pessoas. 25 mil pessoas. É muito impressionante. É muita gente. É muita gente. Impressionante. São muitas famílias, né? E aí, a gente... Lógico, né? Que tem famílias que ajudam outras famílias, né? Mas o controle que a gente tem é esse. Tá certo. Carol, parabéns. Faço das minhas palavras as palavras de Garnier. Muito obrigado, viu? Por aceitar o convite, por vir aqui no Jornal da Onda. E parabenizar pela ação de vocês, de todo mundo, em seu nome. Parabenizo também todo mundo. Nós continuamos aqui à disposição. Precisando da nossa ajuda, pode contar com a gente.